...velas acesas, uma vermelha e uma preta, via eu também uma garrafa de champanhe, algumas rosas, um prato de oitá, ai, eita, e resto de abadá-lo. E uma ferida oferecida contra a tua vida para tentar derrubar esse ministério, mas o meu Deus nessa noite revelou, e quando Deus revela, Ele quebra. Eu tenho uma pessoa passando aí fora e dizendo, isso daí não vai pra frente, e é uma pessoa, ah, que não dá nada alegre, quando tu sai daqui, não vai vir pra cá, abadá-lo, abadá-lo, abadá-lo. Abadá-lo. Abadá-lo, 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 abadá-lo. Trabalho, abadá-lo, 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 abadá-lo. Eu vim nesta noite, acreditaram no teu poder, na tua mesa recórdia, não arumizou, abadá-lo, abadá-lo. Fui! 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 Eu vou dar um pouco de tempo.